Um dia fizeram acusação contra Lula sem provas, depois denunciaram Lula sem provas, foram além, condenaram Lula sumariamente sem provas, foram além do além, condenaram Lula em segunda instância sem provas. Como se não bastasse, fizeram tudo para prender Lula sem provas. Ora, você pode gostar ou não gostar do Lula, pode concordar ou não concordar com suas ideias, mas você sabe, agora finalmente estão surgindo as provas. Um desembargador federal mandou soltar Lula e um juiz de instância inferior descumpriu a ordem. Isso tem prova. O desembargador mandou soltar de novo e no ato de insubordinação ninguém cumpriu a ordem. Isso tem prova. O Supremo tem maioria a favor da soltura do Lula, mas o tema não é apreciado pela corte. Isso tem prova. Lula é condenado por ser dono de um apartamento que pertence à empresa e não a ele. Isso tem prova. Inacreditáveis os caminhos tomados. Quando as provas inocentam, prende-se. Quando as provas condenam, absorve-se. São sinais trocados de uma época bipolar. Lula livre.